Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante a quaresma, eu tenho tomado com você a cada semana o tema que é tratado no retiro popular para uma meditação, num dos nossos programas No último domingo, nós estivemos diante da figura de Abraão É chamado o pai da fé E o pai da fé nos acompanha durante esses dias da segunda semana da quaresma com a sua história Ainda com o nome de Abraão, que depois será mudado por Deus Ele percorre o seu caminho acompanhado de promessas de bênçãos Entretanto, ele não tem descendência Com muita honestidade, aquele homem chamado por Deus no meio do paganismo faz perguntas sobre a realização das promessas Deus o faz sair de sua tenda e olhar para o céu Mostrando-lhe as estrelas Ele mesmo tinha saído de sua terra E o povo que lhe era prometido depois dos sofrimentos do Egito Viria a sair para a terra prometida Abraão renova sua fé no Senhor E diante de todas as palavras que lhe são dirigidas pela vida fora Sempre diz o seu sim corajoso Toda a sua existência é ancorada na palavra do Senhor Como numa rocha segura E esta sua fé foi levada em conta de justiça Deus toma em suas mãos a história daquele homem Pois tem um projeto para o seu futuro Suas palavras nunca são inconsistentes Quando Abraão pede uma garantia do cumprimento das promessas Chega a ser intrigante O rito de aliança que Deus celebra com ele Como ouvimos no último domingo As pessoas que faziam um pacto Asegurando um compromisso Passavam entre os animais mortos e divididos Dizendo mutuamente Que desejavam a sorte dos mesmos animais Se não cumprissem as promessas feitas Abraão prepara tudo para o rito da aliança Mas só Deus Realiza a passagem prevista entre os animais O fogo que passa e queima tudo É sinal de Deus que se abaixa Como a dizer Que ele mesmo viria a ser queimado E destruído Se não cumprisse a promessa O Senhor se liga a Abraão e a sua descendência Com fidelidade indestrutível É bom lembrar O texto da escritura Deus faz a promessa a Abraão Deus assegura Que ele terá uma descendência Mesmo sendo velho Querido irmão Querida irmã Nós também fazemos parte do povo da aliança Celebrada com Deus em muitas ocasiões Até chegar a nova e eterna aliança No sangue de Cristo Na morte e na ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Para viver tal aliança Somos continuamente chamados A sair de nossas falsas seguranças Com as quais buscamos Em vão uma aparente tranquilidade Irmão e irmã Nós não somos chamados A ser apenas pessoas piedosas Mas a sair de nós mesmos De nosso comodismo E muitas vezes Da nossa própria terra Mais cedo ou mais tarde Teremos que fazer essa experiência Da confiança total em Deus Deus que nos ama De verdade Acreditar nesse amor de Deus Para viver a aliança com Deus É oportuno recordar Todas as iniciativas tomadas pelo Senhor Através de sua igreja Ou de pessoas que foram instrumentos do Senhor Em nossa vida Recordemos os muitos convites Que nos foram feitos Para uma participação maior na vida da igreja Ou quem sabe Fomos convidados para fazer uma missão Ou mesmo a assumir uma nova estrada de vocação Deus nos leva a sério E Deus se abaixa Para fazer em nossa vida Um pacto de amor Com cada um de nós Voltando ao nosso companheiro Dessa segunda semana Da quaresma Mais tarde Abraão foi provado de novo Quando tinha a descendência assegurada Mais uma vez Dá provas Do teor de sua escolha de fé Para que exista a fé Para que exista a fé É preciso mais É necessário Alguma coisa que subverta a nossa vida E nos leve a estar diante de Deus Sem defesas É o que vemos no segundo chamado A Abraão Onde ele está sozinho Para viver a oferta mais difícil A dor maior O amor mais profundo Chamado por Deus Ele se dirige ao Monte Moriá Levando o seu filho E disposto a sacrificar O fruto do seu ventre Onde está o animal A ser sacrificado Pergunta o menino Isaac Deus providenciará E Abraão Com aquele coração Como que é endurecido Pela própria fé Levanta as mãos Para sacrificar o seu filho O anjo do Senhor Segura as mãos de Abraão E Deus lhe diz Agora sei Tu não me recusaste Teu único filho Eu abençoarei a tua descendência Querido irmão Querida irmã Cada um de nós Que vive a fé Será colocado à prova Em algum momento Da sua existência Perguntas para esta semana Da quaresma Creio em Deus Porque ele realiza Os desejos do meu coração Ou creio em Deus Porque Deus é Deus Eu amo a Deus Por causa das consolações Que ele me oferece Ou eu amo a Deus Porque é o Deus Da minha vida E do meu coração Outra pergunta Qual é o Isaac Do meu coração Qual é o bem maior A pérola preciosa Aquilo a que mais me entreguei Ou consagro a minha vida Estou pronto a oferecer a Deus O Isaac Do meu coração E colocá-lo Sobre o altar Do sacrifício Amando a Deus Mais do que a recompensa E mais do que as consolações De Deus Aceito viver Não da minha fidelidade Mas da fidelidade De Deus Trago aqui O texto De uma música vocacional Que muitos de nós conhecem Sai da tua terra E vai Onde te mostrarei Sai da tua terra E vai Onde te mostrarei Abraão É uma loucura Se tu partes Abandonas a tua casa O que esperas encontrar A estrada É sempre a mesma Mas a gente diferente Te é inimiga Onde esperas chegar O que tu deixas Já bem conheces Mas o teu Deus O que te dá Um povo grande Terra e promessa Palavra de Javé A segunda estrofe Da música Vai para o tempo De Jesus A rede Está na praia Abandonada Pois aqueles pescadores Já seguiram a Jesus E enquanto Caminhavam pensativos No silêncio Uma pergunta Nasce em cada coração O que deixaste Tu bem conheces Mas teu Senhor O que te dá O centro Pro e a mais A eternidade Palavra de Jesus E a última estrofe Partir Não é tudo Certamente A quem parte Nada dá Busca só Sua liberdade Partir Mas com a fé No teu Senhor Com amor Aberto a todos Leva ao mundo A salvação O que deixaste Tu bem conheces Mas o que tu levas É muito mais Pregai entre os povos O Evangelho Palavra de Jesus Sai da tua terra E vai Onde Te mostrarei Sai da tua terra E vai Contigo Estarei Irmão Irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmã Gosto sempre de recordar As comunidades E as pessoas Com as quais eu me encontrei No final de semana Ontem Já no início Dessa semana Eu fui dar posse Ao padre Francisco Ao padre Izan No PAAR Paróquia São Vicente de Paulo E esta posse Se liga A posse Que dei No domingo Ao padre Glebson Na paróquia Nossa Senhora da Conceição Em Carananduba Um padre Saiu de São Vicente de Paulo Foi para Paróquia Nossa Senhora da Conceição E o de Nossa Senhora da Conceição Com o seu vigário Foram para A paróquia de São Vicente Passos maduros Dos meus padres Passos que me alegram muito Porque a gente vê o crescimento Da vida da igreja Através do testemunho Dos nossos sacerdotes Eu louvo a Deus Por essas coisas Que acontecem No domingo Eu fui A paróquia Nossa Senhora de Lourdes Em 40 horas Dei posse ao padre Manuel Oblato de Maria Imaculada E ali A presença do povo Das comunidades A presença também A presença também do provincial Padre Francisco Rebô Provincial dos Oblatos de Maria Imaculada Religiosas Sacerdotes Diácono Presentes O povo de Deus Os aspirantes Dos Oblatos de Maria Imaculada Os Seminaristas Nove Que chegam Para fazer Essa sua experiência De discernimento Aqui em Nossa Arquidiocese Uma festa bonita Digna Bem preparada Nossa gratidão ao padre Valdemir Que foi parco Até o final do ano Lá de Nossa Senhora de Lourdes E agora Trabalho em Mosqueiro Ajudando O padre Cristóvão Na paróquia de Nossa Senhora Do Ó No sábado passado Eu estive Na grande Comunidade do Barreiro Nova paróquia Paróquia de São Benedito Posse do padre José Reinaldo Um povarel Festa Muito bem preparada Uma paróquia desejada Planejada Sonhada Muito bem preparada Pelos missionários Redentoristas Um grande abraço Ao povo do Barreiro Como você vê Eu tenho esta Grande alegria De acompanhar Todas essas situações Nas várias paróquias De Nossa Arquidiocese Agora vamos olhar Para frente No próximo domingo E aqui o convite A toda a juventude Da Arquidiocese Cada ano Neste período Nós realizamos A jornada vocacional Da Arquidiocese De Belém Essa jornada vocacional Vai começar Vai começar às 8 horas E vai se estender Até às 17 horas Testemunhos Oração Participação Intercâmbio De experiências Tudo isso Vivido Com muita alegria Por todos nós Eu estarei o dia inteiro Lá com os padres As religiosas Os membros De comunidades Mas você que me acompanha Agora É jovem Está no período De discernimento Venha participar Conosco Você que conhece Algum rapaz Alguma moça Que estão procurando O discernimento Vocacional Chame para participar Conosco Desta grande jornada Vocacional Todos os anos Nós realizamos Este encontro Que desencadeia Depois Todos os outros Encontros Vocacionais Específicos Que se realizam Durante o ano Que começa O próximo domingo Lá no Centro de Cultura Informação Cristão Onde funciona Também o nosso seminário A partir das 8 horas E até as 17 horas E agora Querido irmão Querida irmã Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram E a primeira É de Dona Raimunda Constância Reis Lima Da paróquia Nossa Senhora das Graças Em Ananindeua Eu gostaria de saber Que tem pessoas Que é Que é Que é Casada só no civil E é Comunga E também Ministro da Ecaristia Bom Dona Raimunda Certamente Tem alguma coisa Errada por aí Porque a pessoa Que é casada Só no civil E não recebeu O sacramento Matrimônio Não estaria Em condições Nem de Comungar E também Menos ainda De exercer O ministério Da Sagrada Comunhão Então a senhora Sabendo de situação Assim A senhora tem o dever De consciência De conversar Com seu paroco Para que essa questão Seja corrigida Com caridade Mas também Com verdade Conversando Com a eventual Pessoa Que esteja Nesta situação Pergunta agora De Reginaldo Lins Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Da Basílica de Nazaré Dizão Alberto Eu gostaria de saber O discernimento Entre o perdão Justiça E misericórdia Já que nós estamos Entrando no Tempo da quaresma Muito obrigado Reginaldo Perdão Não é dizer Que aquilo que a pessoa Fez Ficou certo Perdão É feito Para a gente Pedir Diz uma música Popular Perdoa-se Um pecado Uma falha Algo que a pessoa Fez de errado Perdão É como dizer Você Para mim Vale mais Do que o erro Que você cometeu E Deus faz assim Conosco Deus se abaixa Para nos perdoar Justiça O seu ao seu dono Se eu Roubei alguma coisa Eu tenho o dever De justiça De restituir A sociedade Deveria Ter um sistema De justiça De responsabilização Funcionando Efetivamente Sabemos que nem sempre É assim Nós temos O dever De justiça Atenção aos pobres Distribuir aquilo Que nós temos Cuidado com as pessoas Tudo isso é dever De justiça E é claro O Papa Francisco Diz que a misericórdia É Vamos dizer assim É o colo Deus dá o perdão Mas quem dá o colo, quem dá o carinho é a misericórdia próxima pergunta é de Renata Loureiro Alves da paróquia Santa Teresinha de Águas Lindas Dom Alberto, eu gostaria de saber como surgiu a ideia sobre o retiro popular que o senhor faz todos os anos muito obrigado Renata pela sua pergunta eu era padre novo fiquei sabendo de um sacerdote que fazia a quaresma a moda de um retiro popular, gostei da ideia apliquei numa paróquia onde eu trabalhava em Belo Horizonte e aquilo ficou guardado alguns anos depois eu era bispo auxiliar em Brasília quis oferecer essa ideia num encontro de rebanhão durante o carnaval e deu certo as pessoas gostaram dali o diácono o Nelsinho Corrêa da Canção Nova levou essa ideia para a Canção Nova de lá para frente de 1992 para cá todos os anos o retiro popular deste ano é a vigésima quinta vez que eu preparo esta oferta de reflexão de oração para a quaresma tem sido muito positivo tem sido muito bonito e eu agradeço a Deus justamente porque nós temos esta possibilidade de oferecer um meio da vivência da quaresma para todas as pessoas que desejam próxima pergunta é de Rita de Cássia Pereira da Capelania Militar da Polícia Militar Dom Alberto eu gostaria de saber qual a importância das cinzas para os cristãos e qual o significado do sinal da cruz feito pelo sacerdote na nossa testa Rita quando a gente recebe as cinzas uma das expressões possíveis diz assim lembra-te que és pó e ao pó as de voltar quando eu recebo as cinzas na minha testa ou na minha cabeça são duas formas de impor as cinzas na realidade eu estou dizendo que eu sem Deus eu me torno pó da terra eu me torno como uma cinza é um gesto penitencial o gesto antigo já da Bíblia de colocar as cinzas sobre as cabeças sobre as cabeças das pessoas para sentir que elas sem Deus não valem nada para receber as cinzas precisa haver alguma coisa dentro do coração e da mente para que esse gesto seja sincero seja um gesto autêntico de verdade as cinzas podem ser colocadas sobre a cabeça muitas vezes o sacerdote faz o sinal da cruz com a cinza em nossa testa para recordar o mistério da cruz de Cristo com o qual nós nos fazemos acompanhar durante esse tempo especial que é o tempo da quaresma caríssimo irmão caríssima irmã desejo que essa semana seja toda ela abençoada por Deus na vida de todos nós e desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto